O que é a geometria das moléculas orgânicas? Através desta forma, o átomo central de cor negra seria o carbono e os seus hidrogênios, todos fazendo ângulo de 109 graus, estão fazendo ligações sigmas. O elétron do carbono uniu-se ao elétron do hidrogênio e formaram-se, então, quatro ligações sigmas. Para isto, o carbono é tetravalente e sp3 teve que usar quatro orbitais iguais. Quando houver uma molécula em que o carbono faz dupla ligação, aqui representadas, continua fazendo duas ligações simples. Então, ele tem na dupla uma sigma e uma pi. A sigma da dupla se junta às outras duas sigmas com hidrogênios. Então, o carbono que está aqui representado tem três sigmas e tem uma pi. O fato de ter essa pi faz com que ele seja sp2, porque teve que ter o orbital p para fazer a pi. Então, carbono com dupla é carbono sp2. Da mesma forma que o carbono, que esteja fazendo três ligações com o carbono, está fazendo uma delas sigma, que é a ligação frontal, e duas ligações pi. Agora, além da tripla, ele continua tendo uma ligação simples, e a ligação simples sigma com aquela sigma dentro da tripla, são duas sigmas e duas pi. A geometria, perfeitamente linear, ângulo de 180 graus. Esse é o etino ou acetileno, enquanto que esse foi o eteno ou etileno. E o nosso preciosíssimo metano. E aí, parceiro, qual é a fórmula molecular desta molécula, que está aqui de uma forma estrutural? Esta molécula tem quantos C's, quantos H's, quantos O's e quantos M's? Porque a nossa química orgânica é formada só de cis-4. Neste caso, nesta molécula, não estou vendo nitrogênio. Muito bem. Nesta molécula, não estou vendo oxigênio. A quantidade de átomos será a sua fórmula da molécula. E a quantidade de átomos, a gente escreve embaixo. É o chamado índice. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho, então, C6. O número de H's? 3, 4, 5, 7, 8. Pronto, C6H8 é a fórmula da molécula dessa substância. Claro, a partir da estrutura, eu determino a molecular. Agora, da molecular para determinar a estrutura, não é possível quando se trata de uma molécula grande. Quando for molécula pequena, da fórmula molecular, a gente põe a estrutura da molécula. Segunda pergunta que tu vai ter que resolver. Me desculpa, mas algumas questões são cruéis. Essa é uma delas. Quantas ligações sigmas e quantas ligações pi? Voltando todo o filme. O que vem a ser ligação sigma? É o resultado da ligação do elétron do carbono com o elétron do átomo que vai se ligar a ele. O encontro desse átomo com o carbono vai dar um acoplamento frontal. O agrupamento frontal é o sigma. Há possibilidade de haver pi quando houver o orbital p puro. O orbital p faz uma ligação que é em paralelo, um pouco atrapalhado. Para nós, como é que nós saímos dessa encrenca? Ora, vamos dar uma de malandro. Quando é que existe pi? Só existe pi na dupla. E existe pi na tripla. Ora, então não vou começar pelo começo. Eu vou começar pela pi. Quantas pi eu tenho? Aqui que eu tenho uma dupla, tenho uma pi. Aqui que eu tenho uma tripla, tenho duas pi. Então eu tenho quantas pi? Três. Metade desse item eu acertei. Agora, quantas sigmas? Todas as demais. Porque além da sigla, tu tem pi. Tem a pi depois da sigla. E quando tu tem ligação simples, é sigla. Pronto. Então vamos lá. Aqui, declaradamente, tu tens as ligações sigla, ligação sigla, ligação sigla, ligação sigla. E na tripla, uma é sigla e as outras duas são pi. Agora, o que não está declarado, o que não está na cara? Quando há uma ligação tripla, também existe uma ligação simples. Só que não está mostrada. Mas aqui tem uma ligação simples. Da mesma forma é que aqui, esse carbono está ligado a dois H's. Seria um H na parte de baixo e um H na parte de cima. E cada H que se prende ao C será por ligação sigla. Então eu tenho mais duas sigmas aqui. Eu tenho uma sigma nessa posição, que é justamente a situação dessa ligação sigma. Tenho uma sigma e aqui no CH3. No CH3 eu tenho três sigmas. Porque além dessa sigma, eu tenho as outras três, que são justamente com hidrogênios. Portanto, tudo que é ligação é sigma. Fora a pi, que é a segunda, ou as pi's que são a segunda e a terceira. Então vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu tenho três ligações sigmas, que estão aí na molécula. Repetindo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É importante essa pergunta? Para nós não. É uma chatice. Mas, na prática, é importante quimicamente saber que tem sigmas e pi? Claro. Porque as ligações pi's são ligações feitas com elétrons que têm uma energia mais alta. Aqueles que não nivelaram. E as ligações com energia mais alta são as mais fracas. Porque a estabilidade está na baixa energia. Energia alta, ligação pi. Ligação pi é fraca. Então, se você puser esse composto para reagir, qual é a primeira reação que ele vai fazer? Vai ser quebrar as pi's e fazer adição de outros átomos. Então, a identificação das ligações é importante quimicamente. Terceira pergunta. Decida, classifique os carbonos. Quantos sp3? Quais são os sp3? Aqueles que tiveram o nivelamento do sp3, aqueles que não fazem pi. Quando não faz pi, é sp3. Por quê? Porque as quatro ligações serão ligações sigmas. Sigma, 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 é sp3. Quando faz uma pi, faz três ligações sigmas. Quando faz duas ligações pi, faz duas ligações sigmas. Porque o total é quatro. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo fim de novo. Quando é que será sp? sp será quando fizer duas pi. Quem é que está fazendo pi pi aqui? Quem está fazendo pi pi? Esse cara está fazendo uma pi para esse carbono, está fazendo uma pi para esse carbono. Então, este carbono, especificamente, é um carbono do tipo sp. E ele é sp junto com outro sp. Porque ele está fazendo duas pi com esse carbono, que também tem as mesmas pi's. Quem mais está fazendo duas pi? Mas ninguém. Então, quantas ligações triplas eu tenho? Uma tripla classificando dois carbonos sp. Aonde mais eu tenho tripla? Percebeu que a tripla é para nós que não queremos detalhes mais aprofundados? A parte importante? A identificação da pi é uma pi só. Se é uma pi, qual é o expoente? Dois. Aqui eu me preocupo contigo. Por quê? É um aborrecimento, uma complicação. Uma pi tem que ter expoente dois. Quer dizer, dois sem nivelar, um apenas. Ora, se além dessas que classificaram os carbonos sp, eu tenho só mais uma pi, quem faz uma pi é sp2. Uma pi, dois. Claro, a ligação pi está entre dois átomos. Então, os dois átomos que fazem essa pi são sp2. Por bem, então, de trás para frente, quem é sp2? Esses dois carbonos. Qual é o âm, qual é a quantidade? Dois. Pronto. E o resto é sp3. O resto é sp3. Então, existem umas malandragemzinhas. Nos faz pergunta chata? Então, a gente responde na malandragem. Carbolo sp, os dois. Carbolo sp2, sp2, os dois. E o resto? Aliás, qual é o resto? O resto é esse, que não faz pi. Quando não faz pi, é sp3. Porque os três orbitais se nivelaram com o S. Esse carbono é sp3. E esse carbono aqui é sp3. Então, quantos sp3? Dois. Claro, poderíamos ter feito pela dedução. Se eu tenho dois sp, se eu tenho dois sp2, dá quatro. Para seis, sobra dois sp3. É importante quimicamente saber a hibridização de cada carbono é devido à pergunta seguinte. A molécula orgânica muitas vezes é escrita em linha reta. Mas ela é uma linha reta? Não. Ela é uma linha poligonal. Linha poligonal é aquela cheia de ângulos. E qual é o valor do ângulo? Qual é o valor do ângulo alfa? Detalhe importante. Ângulo tem o centro do ângulo, a abertura, não é? Que pode ser mais aberta, mais fechada. Tem o centro do ângulo e tem as pontas. Então, para você perguntar sobre o ângulo, você tem que ter três pontos de referência. Agora, quem decide sobre o ângulo, quem decide sobre o ângulo, não é o que está no centro? É ele que dá uma abertura maior ou menor. E quem é que está no centro? Quem está no centro desse ângulo? Não é um carbono sp2? Se é um carbono sp2, qual é o ângulo específico do sp2? Não é 120 graus? Então, esse ângulo indicado por alfa, que a nossa vista está 180, quanto que vale? 120 graus. Nós estamos aqui diante de uma situação angular. E o ângulo beta? O ângulo beta está nesta posição indicada. O ângulo beta é deste carbono para aquele carbono. Agora, quem é que determina a abertura? É aquele que está no centro do ângulo. Ele dá uma abertura maior ou menor. E qual é a abertura que ele me dá? A abertura específica de um sp3. E carbono sp3, qual é o ângulo do sp3? Quanto que é? 109 graus e 28 minutos. Bom, e o ângulo gama? O ângulo gama está retratando estes três carbonos, sendo que o decisivo para o ângulo gama é o que está no centro desse ângulo. E quem está no centro é o sp. E qual é o ângulo de abertura de um sp? Não tem abertura. O ângulo é aqui sim. Aqui é o que parece. 180. Bom, mas convenhamos, se é uma situação poligonal, não seria mais prático você escrever um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os seis carbonos que eu tenho na molécula, que é este carbono aqui, este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, este e este. Aonde que foi o ângulo alfa? O ângulo alfa foi perguntado nesta posição. Posição esta, aonde tem uma dupla. Está vendo? A dupla ligação está neste carbono, que é 120 graus no seu ângulo. Escrever em uma linha poligonal é mais correto do que escrever em linha reta. Bom, o ângulo que eu determinei como sendo beta. Então, tu tem aqui o primeiro carbono, o segundo carbono, o terceiro carbono, o quarto carbono. Está aqui a pergunta. Qual é o ângulo beta? Se este foi o ângulo alfa, este é o ângulo beta. E o ângulo beta está retratando um carbono, que é, como você está vendo, é o sp3. Então, quanto que é o ângulo beta? É 109. O ângulo beta é 109. Então, claro, eu quando fiz esta estrutura, eu dei ângulos iguais. Com o devido perdão da abertura não poder ser igual, mas é melhor do que ser 180. Bem, o ângulo gama. O ângulo gama está, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O ângulo gama está em função de um carbono que está nesta posição, numa posição que tem tripla. Esta posição que tem tripla, que é o ângulo gama, que está indicado justamente pela letra gama, quanto que é? 180. Então, não é angular, é linear. Paciência. Nós chamamos esta maneira de escrever a molécula, numa linha poligonal, com pontos e pequenos traços, traço ou linha, ou linha. Então, esta fórmula chama-se fórmula de bastão. Quando escrevemos o composto orgânico sem escrever o C, obviamente com seus H, sem escrever o C, obviamente com seu H, sem escrever o C, obviamente com seu H, sem escrever o C, obviamente sem H e sem H, e aqui com o H. Bom, esta maneira, ela é muito mais prática, porque você não perde tempo de escrever o C e escrever os H. Assim como tem a fórmula estrutural, que por sinal está errada, porque não é reta, nós temos a forma de bastão, com a qual a gente ganha tempo. Afinal, são seis milhões de compostos. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Tote ao seu dispor.